Vem brincar com a gente, vem viver diferente Uma nova canção, vamos te ensinar Pra vencer desafios, encontrar alegria Sem deixar de ser criança Se você quer ser de Deus, então vem pra cá Vamos lá, a hora é agora Vamos lutar, sem desanimar Juntos chegar ao nosso lugar No tiro da criança Nossa, quem será essa pessoa tão incrível que a Nubia tá falando? Acho que todos vão amar Nossa, tô sem nada pra fazer Tô entediado Vou chamar o Gabriel Tiago me ligando Alô, Tiago? Alô, Gabriel, tudo bem? Tudo, e você? Eu tô entediado, pensei de chá pra sair Entediado? Por quê? Ah, tô sem nada pra fazer Você quer brincar? Puxa, cara, hoje eu não posso, de verdade mesmo Eu tenho um compromisso Ah, tá bom Aposto que o Gabriel tá com aquele amigo da Nubia Aquele menino parece que tá triste Acho que é uma boa pra causar uma distração Oi, menininho Tudo bem? Eu quero ficar sozinho Essa não Você está triste? Que coisa horrível Como você percebeu? Você quer me contar Por que você está triste? Melhor não Eu já vou ficar sem meus amigos mesmo Eu estou lembrando Quando os meus amigos Me deixaram sozinho Seus amigos também já te trocaram? Já, já, esse menino aí, ó Vai tá todo distraído Meus amigos Me deixaram sozinho Me trocaram por outros Diva essa uma pessoa incrível, né? Mas eu não deixei barato Barato? É só uma expressão Eu dei a volta por cima Como? Simples Se tinha alguém incrível Eu provei que eu era mais incrível ainda E como você fez isso? Eu fiquei alguns dias Sem tomar banho Credo! Você não sabe de nada, menino Eu comecei a chamar a atenção Então se eu ficar sem tomar banho Eu vou chamar a atenção deles? E como? Já faz três dias que eu não tô no banho E agora eu vou lá na praça Chamar a atenção de todo mundo Eu não vou esperar que tava certo Seriam os novos jogos que tem novo negócio Oi gente Oi Thiago Nossa, que cheiro é esse? Cheiro nada, que fedor Eles perceberam? Esse cheiro tá vindo de você, Thiago? Ai, eu tô fora Me espera, Núbia Meus amigos foram embora Meu Deus do céu Está chegando mal cheiro até aqui no céu As crianças estão sofrendo Eu preciso dar um jeito nisso Que fedor Nossa Isso tá demais Caramba, Thiago Thiago E aí menino, o que aconteceu? A Núbia e o Gabriel me trocaram por outro amigo incrível E o pirata falou que se eu não tomasse banho Eu ia ser mais incrível que ele Ai Thiago Você foi enganado de novo pelo pirata? Ele te distraiu, Thiago Nós vamos resolver isso Faz o seguinte Vai pra sua casa Toma um banho Volta aqui e me encontra na praça Com a Núbia e com o Gabriel Tá Então vai lá Mas Thiago Nos conta O que aconteceu de verdade? A Núbia arranjou outro amigo? Que outro amigo? E o Gabriel também Eu não Arrumou outro amigo Peraí Eu não tô entendendo nada Do que tá acontecendo Eu tava falando com a minha outra amiga Sobre o Sérgio da Missão Nova Kids Que é muito bom E tem mais atrações e novidades E eu não podia brincar Porque eu ia ajudar meu pai depois Eu pensei que vocês não gostavam mais de mim Ai gente Então É Tá tudo resolvido então A Núbia então Estava conversando com uma amiga A respeito do site Por isso que não podia brincar E o Gabriel foi ajudar o pai dele Por isso também Que não podia brincar Então tá resolvido Agora você cair na distração do pirata Thiago Pra não tomar banho Não pode fazer isso Thiago Banho se toma todos os dias Entendeu? Entendi Muito bem Thiago Resolvido o problema Clubinho do Jonas em O chamado do clubinho Quem quer dar um ano da sua vida para Deus E deixar tudo Família Casa E estudos Para viver comigo em comunidade Não gente Não gente Vocês não estão entendendo Eu perguntei Quem está disposto A deixar tudo Mais tudo E viver comigo em comunidade Por um ano Há 40 anos atrás Mons. Jonas Zabib Chamou pela primeira vez Os jovens Que participavam com ele Dos catecumenatos Os catecumenatos Eram os encontros Que ele realizava Com os jovens A pedido do Papa E do Bispo E assim começou A comunidade Canção Nova Com a missão De levar Jesus Através dos meios De comunicação Sim Parabéns filho Muito bom o roteiro Parabéns crianças Estamos muito orgulhosos de vocês Obrigada tio Foi muito legal Foi mesmo Valeu a pena Todo o cansaço dos ensaios Nós gravamos vocês E vamos mandar Para o Mons. Jonas Tenho certeza Que ele vai adorar Ai mamãe Sério mesmo? Uhul O que está acontecendo Para a Bia Ficar dando Pulinho estéricos A tia Flora Vai mandar o vídeo Do nosso teatro Para o Mons. Jonas Ai meu Jesus Jura? Sim Vamos ficar famosos Porque o padre Vai gostar tanto Que vai querer Passar na TV E lá vem Calma Bia É um passo de cada vez Ai gente Me deixa sonhar Então vamos comemorar Gente Mão N adversário Acho痡 ну ou buttos Mão N adversário Mão N adversário E aí Mão na nua Mão na adversário Mão verão Mão na adversário Bom dia, filha. Deus te abençoe. Amém. Hum, bom de queijo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Papai do Céu, pelo alimento que nos destes. Mãe da Divina Providência. Providenciai. Filha, você não sabe quem respondeu minha mensagem. Não, nem imagino. Quem? O Padre Jonas. O quê? Ai, meu Cori, para tudo. Gente, ele disse que quer que o nosso clubinho ajude ele na canção Nova Kids. Ok, mas termine seu café primeiro. O Padre Jonas está nos convidando para fazer parte do cantinho da criança. Cori? Ai, que emoção. Jura mesmo? Que fantástico. Podem vocês. Eu não estou afim. Você só pode estar brincando, né? Ué, não. Eu tenho muitas coisas para fazer. Afim, você não vai mesmo responder ao chamado que Deus está nos fazendo? Como assim? Deus está me chamando para fazer o quê? Para evangelizar as crianças, Cadu. Eu tenho certeza que você não vai resistir depois que você vê o espaço Canção Nova Kids. Viu? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Nossa, cara! Que maneiro! Todos nós somos chamados por Deus para levar o seu amor para quem ainda não o conhece. Mas cada um também é chamado de um jeito diferente. Há 40 anos atrás, foi o primeiro chamado da comunidade Canção Nova. E agora é a vez da nossa geração evangelizar. Ah, gente! Vou ajudar sim! Acho que Deus também me chamou a estar aqui. Eu sou chamada a ser criança e levar Jesus para mais crianças ainda. Igual uma sementinha No coração de um homem ela nasceu E que o céu se tornou Uma grande árvore Tem flores, tem frutos, é sombra E alimenta o povo de Deus Assim aconteceu Com a canção nova São 40 anos de uma história De sangue, suor e amor A Ti, a Deus, damos todo o nosso louvor Gratidão a Ti, Senhor Pelas maravilhas que fizeste aqui A canção nova Gratidão a Ti, Senhor Pelas maravilhas que fizeste aqui A canção nova Gratidão a Ti, Senhor Pelas 40 anos que Espalhamos o amor pelo ar Gratidão a Ti, Senhor Pelas 40 anos que Espalhamos o amor pelo ar E você, já descobriu qual é o seu chamado? Fim Galera, um dia Jesus disse para os seus discípulos Não sejam como fazendeiro rico Ou seja, não seja avarento Aí os discípulos perguntaram Que mestre, mas que fazendeiro O que é avarento? Certa vez um fazendeiro muito rico Não dava nenhuma moedinha para ninguém Aí Jesus disse Esse fazendeiro Ele tinha uma plantação de trigo E olha só Ele pensava assim A minha plantação é tão grande Vou construir celeiros maiores ainda E aí eu vou encher esses celeiros Porque daí eu posso Deitar na minha cama E gozar muito tempo Dizendo assim Agora eu estou rico Cheio de trigo Não preciso esquentar a cabeça com nada E vou viver muito bem Mas naquela mesma noite O homem morreu E as suas riquezas Não adiantaram de nada E o que Jesus quis ensinar Com tudo isso Galera do céu Jesus quis ensinar o que? Que quando o papai do céu Criou todas as coisas Foi justamente para partilhar com todos O seu grande amor E o seu grande presente E quis ensinar o que? Que tudo que nós ganhamos O que nós temos Nós devemos pensar Que não é só para nós É Nós devemos partilhar com os outros Porque daí nós vamos ser mais felizes E era isso que Jesus estava falando O fazendeiro Seria melhor ele partilhar as coisas deles E para que ele continuasse trabalhando E assim teria um motivo maior da vida dele Mas ele quis ser mesquinho E ó Aonde ele foi parar Não adiantou de nada Pensa nisso galera do céu Janjal eu não quero ter um coração avarento Como o daquele fazendeiro O que eu aprendi com essa história? Que eu devo compartilhar com aqueles que não tem O que eu vou desenhar? Eu vou desenhar uma moedinha E com a minha oração Jesus dá-me sempre um coração bondoso Amém Agora é hora de acordar Que em novecento cedo vai levantar Agora é hora de acordar Que em novecento cedo vai levantar Vamos, vamos É hora de entrar no chuveiro Vamos, vamos É hora de acabar com o meu cheiro Vamos, vamos É hora de comer um mochinho Vamos, vamos É hora de ficar bem fortinho Quem sabe sim Cuidar com os hábitos vai criar E vai assim sempre, sempre crescer Sabendo bem viver Quem sabe sim Cuidar com os hábitos vai criar E vai assim sempre, sempre crescer Sabendo bem viver Agora é hora de acordar Que em novecento cedo vai levantar Agora é hora de acordar Que em novecento cedo vai levantar Vamos, vamos É hora de entrar no chuveiro Vamos, vamos É hora de acabar com o meu cheiro Vamos, vamos É hora de comer um mochinho Vamos, vamos É hora de ficar bem fortinho Quem sabe sim Cuidar com os hábitos vai criar E vai assim sempre, sempre crescer Sabendo bem viver Quem sabe sim Cuidar com os hábitos vai criar E vai assim sempre, sempre crescer Sabendo bem viver Não temas Um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo Foi procurar Jesus Porque a filha dele estava muito doente Ele pediu que Jesus fosse até a filha dele Que estava quase morrendo Jairo pediu a ele para ir e rezar por ele Para que ela ficasse curada Jesus foi com Jairo E uma multidão o seguia No meio do caminho chegou a notícia Que a menina já tinha morrido Mas Jesus, escutando isso, falou com Jairo Não temas, creia somente Jesus só permitiu que Pedro, Tiago e João o acompanhassem Chegando lá havia muito choro e muita tristeza Então Jesus entrou e disse Por que estão chorando? A menina não morreu Está só dormindo Ele mandou todos saírem E disse a menina Menina, se ordena Levanta-te A menina levantou e saiu andando Todos ficaram espantados Era um grande milagre Quantas vezes as coisas parecem tão difíceis Que dizemos Acho que é só um milagre Parece que não tem jeito Às vezes a nossa família vive isso Então Jesus vem e fala para nós Não temas, creia somente Então vamos pedir para Jesus fazer um milagre na nossa vida E na nossa família Jesus, precisamos de Ti Faz o milagre que precisamos nesse dia Dá-nos a graça de não ficarmos com medo Mas acreditamos que o Senhor tudo pode Amém Você sabe quais países falam português Além do Brasil? Também falam o nosso idioma Portugal, São Tomé, Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste Viu só que legal? Quando você for viajar para algum desses países A língua vai ser a mesma Mas os costumes vão ser totalmente diferentes Oi! Esse aqui é o meu amigo João Olá, tudo bom? E a gente vai contar uma história Que história, Tia Delita? A história de um cara Que meio que estava deixando uma coisa muito importante para depois Tipo assim O filho, arruma a tua roupa Está toda lá em cima da cadeira E fala assim Ah mãe, depois Você já estudou para a prova? Mas daqui a pouco eu estudo Conhece alguém assim? Não, não conheço não O que é? Oh, muito bem Não conheço ninguém assim Eu conheço uma porção vivente assim E às vezes dá uma tentação de fazer isso Sim, é verdade É verdade A história que eu vou contar hoje É de Santo Expedito Mas para eu contar A gente vai fazer assim Você vai desenhar um soldado romano Porque Expedito era um soldado romano E eu vou desenhar um corvo Porque o corvo Apareceu uma história Isso mesmo E você sabe que é um corvo? Não, é um pássaro É um pássaro Mas esse pássaro não era um pássaro É, eu sei Então vamos lá A Armênia na época de Expedito Tinha sido dominada pelo Império Romano E era uma boa profissão Para os jovens armênios Entrarem no Exército Romano Foi assim que Expedito se fez um soldado E não era qualquer soldado Ele era o cara Foi que ele fazia parte Da 12ª Legião Romana Eram os soldados mais corajosos Os mais temidos Os mais bravos Por causa disso Expedito ganhava um bom salário Namorava as moças mais bonitas A família do Expedito era cristã Por isso que Expedito mesmo sendo soldado Não denunciava os amigos Porque naquela época Era proibido ser cristão O Imperador queria que todo mundo Adorasse a ele como Deus E tivesse os deuses romanos Como seus deuses Nunca Um judeu que morreu na Palestina E que ele nem acreditava Que tinha ressuscitado A mãe do Expedito Vivia dizendo A sua beleza A sua juventude Tudo isso vai passar Meu filho Lute por um tesouro Lute por um tesouro que não passa O céu Amanhã mãe Outro dia mãe Na verdade Expedito só queria saber De guerra E de festa Até que um dia Deu um vazio No coração Ele começou a se sentir triste Aquelas coisas Não preenchiam mais O seu coração Então o Expedito resolveu É Eu acho que eu vou Com a minha mãe Aí nessa igreja Conhecer esse tal Jesus Foi quando apareceu Do nada Um enorme E terrível Corvo Não era um corvo normal Assim Um bichinho simpático Era um corvo Com os olhos vermelhos Com cara de mal E o corvo falou assim Cras, cras, cras Que significava No latim Amanhã Amanhã O Expedito Agarrou o pescoço Daquele corvo E Jogou longe A sociedade Protetora dos animais Ia reclamar Mas é que não era um corvo De repente Aquele corvo horrível Desapareceu Numa nuvem E deixou Um fedor De enxofre Era um inimigo De Deus Disfarçado de corvo Pode uma coisa dessas Para falar na orelha Do Expedito Amanhã 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 Mas o Expedito Falou Não Hoje E o Expedito Foi então na igreja E lá conheceu O grande amor De Jesus Por ele E a partir Daquele dia O Expedito Se tornou também Um cristão E como ele era O comandante Logo ele levou Todos os seus soldados Da 12ª legião romana Para a igreja Todos se tornaram cristãos Ótimo Ficou perfeito Seu Santo Expedito Muito obrigada E o corvo Amanhã 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 não Hoje Hoje o que? Hoje que Jesus Entrará no meu coração Muito bom Santo Expedito Rodai por nós Livrai-me De toda a maldade E de tudo Que pode me separar De Deus Do próximo E da salvação eterna São Tarcísio Jesus Quero sempre estar Perto de ti E dos meus irmãos Que meu coração Seja bondoso Igual o seu Amém Que legal Chegou uma turminha linda Aqui no nosso cantinho Vamos conhecê-las Essa linda bailarina É a Bianca Benedetto Teixeira Ela tem 6 anos E mora em Nova Hamburgo Rio Grande do Sul Olha o Miguel Luiz Moraes de Sá É esse garotinho esperto Querendo deitar sua cabecinha No colo da mãezinha do céu Ele tem 4 anos E mora no Rio de Janeiro E esse é o Pedro Theo de Araújo Ele é de Natal Rio Grande do Norte E tem 5 anos E é sócio kids Pedro Sua vida é um dom precioso de Deus E o Miguel E Arthur Chaves Barros Eles tem 3 aninhos São de Ceilândia No Distrito Federal Um abraço Em dobro Bem apertado Para vocês E este Papai Noel lindo É o Miguel Nazaré De Lima De 10 meses Ele mora no Rio de Janeiro E a Letícia de Souza Rodrigues Essa fofa Tem 5 anos E mora em Niterói No Rio de Janeiro Gente Valeu pela participação E se você quiser enviar a sua foto Acesse o nosso site Kids.cancionnova.com Lá tem todas as informações Conheça mais novidades Sobre o cantinho No nosso Facebook Facebook.com Barra Canção Nova Kids E também no nosso Instagram Arroba Canção Nova Kids Vem brincar com a gente Vem viver diferente Uma nova canção Vamos te ensinar Pra vencer desafios Encontrar alegria Sem deixar De ser criança Se você quer Ser de Deus Então Vem pra cá Vamos lá A hora é agora Vamos lutar Sem desanimar Juntos chegar Ao nosso lugar Cantinho da criança Você P A P A A